Meu pai escolheu ser carcereiro, e a consequência disso é viver com medo. Que o pior aconteça. Ele colocou uma bomba numa escola na Europa. Várias crianças morreram. É uma desgraça dessa vir parar aqui? Eu sei lá, pô. Esse gringo vai precisar de vigilância em tempo integral. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Eu não escolhi viver assim. Eu não tive escolha. Por isso eu espero só uma coisa. Que meu pai volte pra casa. Dia 18. Adriano enfrenta o maior desafio de sua vida. Numa noite em que tudo pode acontecer. Eu não tô aqui pra morrer por terrorista, não. A gente vai ter que levar o cara. A gente vai fugir. A última temporada de Carcereiros. Carcereiros. Minissérie em 4 capítulos. Nossa, o problema aqui é com o homem só.